Vamos entender o que é preço e valor. Valor é até quanto o seu cliente pagaria no seu produto. Valor é até quanto o seu cliente, o seu consumidor, pagaria no seu produto. Pagaria. Preço é quanto ele paga no seu produto. Preço é a etiqueta. Valor é o quanto ele pagaria no seu produto. Água. Quanto você pagaria nessa garrafa? 1,8 peixe, quanto você pagaria? Vamos ver aqui. R$35,00, R$30,00, R$100,00, R$49,90, R$20,00, R$28,00, R$19,90, R$50,00, R$20,00, R$35,00, R$20,00, R$10,00, R$40,00, R$40,00, R$20,00, R$29,00. Legal. Esse não é o preço da garrafa. Esse é o preço que você pagaria na garrafa. Mas não é o preço da garrafa. A garrafa pode ter qualquer preço, mas não necessariamente é o preço que você pagaria na garrafa. Legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. O valor que você pagaria nessa garrafa, vamos colocar aqui que é em média, eu coloquei vários números, em média R$30,00, vai, em média, tá? Então, teve R$20,00, teve R$40,00, teve R$100,00, teve R$19,00, então, em média R$30,00. Então, a garrafa tem um valor, valor de R$30,00. Só que o preço dessa garrafa é R$4.000,00. O preço da garrafa é R$4.000,00. R$4.000,00, botar R$4.000,00, tá? K que significa R$1.000,00, né? Quilômetro, K e R$1.000,00. R$4.000,00, é o preço da garrafa. Oi? A garrafa vem com diamantes dentro. Agora, me fala o seguinte. Essa garrafa, o preço dela é R$4.000,00. Você falou que pagaria até mais ou menos R$30,00. Ela está cara ou ela está barata? Eu vou fazer o seguinte. Essa garrafa, que custa R$4.000,00, ela agora, ela vem com um bônus. O bônus, para quem comprar essa garrafa por R$4.000,00, o bônus, é só uma simulação, tá? Só para avisar. O bônus, ele vem junto, eu, durante um mês, tendo quatro encontros no mês, uma vez por semana, encontrando com você. Quatro encontros, uma vez por semana, encontrando com você durante um mês. E mais tirar dúvidas no WhatsApp também. E falando para você exatamente o que você... Lembra daquela tática que eu falei aqui da clínica? Que muita gente falou, nossa, isso aí já serve para mim? Pois é, imagina táticas como essa. Várias, várias e várias e várias táticas como essa. Várias, um monte. Eu tenho um, cara, um baticinto de táticas de negócio, porque eu já vi de tudo de negócio, né? Imagina isso na sua empresa. Agora me fala o seguinte, essa garrafa só tem uma garrafa, tá? É só uma. Só tem uma. Não tem duas, não. Só tem uma garrafa. Agora, essa garrafa, ela tem o preço de R$4.000,00. Só que ela tem um bônus. O bônus sou eu, durante um mês, quatro encontros no mês, mais dúvidas pelo WhatsApp. Na sua empresa, junto com você, é online, na verdade, né? Online, para eu aumentar o seu faturamento em muitas vezes. Agora, me fala o seguinte, essa garrafa com esse bônus, ela está cara ou está barata? Que engraçado, né? Até uns três minutos atrás, essa garrafa por R$4.000,00 estava caríssima. Só que agora ela ficou de graça. Por que não é a respeito do preço? Não tem a ver com o preço, tem a ver com o valor percebido. É lógico que para quem me conhece, para quem sabe da minha história, saiba que, cara, você sabe que se eu entrar na sua empresa, eu vou mudar a sua empresa inteira e a sua empresa vai passar, sair de, sei lá, R$30.000,00 por mês e ela vai para... Não vai ser de um mês para o outro, lógico. Eu vou botar aí em três meses, vai para R$100,00, R$200.000,00 por mês. Porque eu sei onde estão os lucros escondidos no seu negócio. Tem um monte de lucro escondido aí, mas um monte. Tem lucro escondido nas pessoas que não compraram de você. Tem lucro escondido nas pessoas que compraram de você, mas que você nunca mais pegou essas pessoas para vender nada para elas. Tem lucro escondido nos leads que você... Tem lucro escondido no seguidor do teu Instagram, tem muito dinheiro ali. Tem lucro escondido no teu cliente recorrente que você está vendendo sempre a mesma coisa para ele. Tem muito lucro escondido. O que eu faço é chegar em uma empresa e falar o seguinte, ó, tem lucro escondido aqui, 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 aqui e aqui. Isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assim, isso aqui... É isso que eu faço. Esse é o meu trabalho de consultoria. Eu faço isso. Então tem lucro escondido em tudo quanto é lugar da tua empresa, mas você só vê um lugar, o público desconhecido, que é o pior para você vender, que é o mais caro. A gente vai ver isso daqui a pouco, é o mais caro. Então, é lógico que se você me conhece, você sabe que o valor disso é muito alto. Talvez seja de um milhão de reais, porque é isso que você vai fazer ao longo de um ano, dois anos, três anos, com o conhecimento que eu vou te dar em um mês, um mês só. Não precisa de mais não, não precisa de um mês só. Então, agora, se você não me conhece, ok, você fala, tá no preço, vai. Você não sabe, né? Você não sabe, você não sabe mensurar isso. Mas você já está tentando uma palinha aqui, a gente nem começou a brincadeira direito ainda, está só no início. Agora, o valor da garrafa ficou muito maior do que 30 mil, do que 30 reais. Ele ficou muito maior, mas muito maior. Ele foi lá para 10 mil, 20 mil, 50 mil reais, porque você é uma empresa, não é pessoa física, é uma empresa. Não é alguém que está comprando um negócio para, sei lá, para se divertir, para, não, vou ver um filme. Não, é uma empresa. Empresas, empresas tornam pessoas milionárias. Aliás, a melhor ferramenta para tornar uma pessoa milionária, não ter problema com dinheiro, é empresa. Sabe por quê? Porque a empresa escala. Você escala sem limite. Vai escalando, vai escalando, vai escalando. É a melhor ferramenta. Não é loteria, não é golpe de baú, não é herança. Então, imagina, é empresa. Empresa é a melhor, a melhor, a melhor, quase não, a melhor. A melhor ferramenta para você escalar a sua riqueza, a sua prosperidade. É uma empresa. Só que você precisa ter o conhecimento. Por quê? O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, o valor percebido disso é muito alto, desde que você me conheça. Você não me conhece, você não sabe qual é o valor. É muito alto. Muito mais do que 4 mil. Aí fica barato. Então, guarda uma coisa. Quando o valor passa do preço, fica barato. Quando o valor fica abaixo do preço, fica caro. Ou seja, não tem a ver com o preço. E aí você vai me falar o seguinte, Conrado, eu não vendo porque as pessoas acham que o meu produto, o meu serviço é muito caro. Sabe o que isso significa? Que o teu valor está abaixo do preço. Vamos colocar de novo aqui. Valor, preço. Vou pegar duas situações aqui. Situação 1. O valor é esse aqui. O preço é esse aqui. Situação 2. O valor é esse aqui. O preço é esse aqui. Situação 2. Situação 1. O preço não mudou. O preço continua o mesmo. Na situação 1, caro. Desculpa, barato. Por quê? Eu pagaria muito mais do que o preço. Na situação 2, caro. Por quê? Eu pagaria só até aqui, mas o preço vem aqui. O preço é mais alto que a situação 2, mas é mais baixo que a situação 1. Só que existem pessoas que valorizam você até aqui. E existem outras pessoas que valorizam você até aqui. Tem gente que já te valoriza pra caramba. E tem gente que valoriza só um pouquinho. Mas o preço não muda. O preço continua o mesmo. Só que você tem que achar quem te valoriza. Por isso que a escolha do público é importante. Por isso que quando a gente fala em venda em duas etapas, a gente fala de público qualificado. Não é qualquer público. É público qualificado. Porque esse lead qualificado, pra ele, ele olha e fala, eu posso pagar. Eu posso pagar. Agora, deixa eu ver se vale a pena. E aí você constrói valor. Agora, se o cara falar, eu não posso pagar. Deixa eu ver se vale a pena. Vale, mas eu não tenho dinheiro. Não adianta você construir valor. Porque esse cara não pode pagar pra você. Por isso que você vai fazer anúncio. Porque você vai controlar quem você vai atrair. Você vai atrair só o público pagador. Então agora, a garrafa ficou de graça. Por quê? Cara, porque você faz o seguinte. Filho, eu vou pagar 4 mil reais. Vou botar aqui o exemplo da garrafa, tá? Eu vou pagar 4 mil. Mas, ao longo aí desse um mês, com as táticas que o Conrado vai me ensinar, eu vou fazer, sei lá, 20 mil. Por exemplo, tá? O valor percebido é o quanto você sabe que você vai fazer a partir do conhecimento que tem o preço de 4. Mas se você fala, cara, o meu negócio fatura 122 reais por mês. Eu vendo bitoquinha de cigarro. Cara, nem se eu vender um caminhão de bitoquinha de cigarro, eu não consigo fazer 4 mil reais por mês. Ok, se você não consegue fazer 4 mil... Por mês não, em um mês, né? Se você não consegue fazer esses 4 mil reais, ficou caro pra você. Ficou caro. Por quê, cara? Porque eu não consigo fazer esse dinheiro. Eu não sou um público pagador. Então, Conrado, pode ficar com a garrafa. Porque o meu negócio, ele fatura 100 reais por mês. Eu não tenho nem escala pra conseguir faturar 4 mil ou 20 mil, que seja. Não dá. Não tenho. Se eu vender tudo, eu faturo 250 reais. Cara, então, de fato, você não é pra esse produto. Você pode ser pra outro produto, mas não pra essa garrafa. Você entendeu isso? Preço e valor, cara. É aqui que está o jogo. É aqui que você maneja a venda. Preço e valor. Primeiro você constrói valor. Depois você mostra preço. Porque primeiro você vai construindo, construindo, construindo. A gente vai ver isso amanhã no Quase Cliente, tá? Vou construindo, construindo, construindo. Aí depois eu... Legal. Deixa eu agora falar o preço. Mas é muito... O valor tem que ser muito maior. Entendeu isso? Preço e valor importantíssimo. Importantíssimo. E aí E aí Até aí E aí E aí E aí E aí